Eu agradeço a Deus, porque as estrofes dos poemas meus São feitas por eles, cantadas por mim O vento é maestro, é autor dos arranjos Meu vocal são feitos com vozes de anjo No primeiro verso, no meio e no fim Meus colegas foscos são os passarinhos A sombra das aves me sente rio Palco que eu reúno, milhares de fãs A lua me beija, o sol me inspira A terra me aplaude, o céu me admira Porque as estrelas são minhas irmãs A lua me beija, o sol me inspira A terra me aplaude, o céu me admira Porque as estrelas são minhas irmãs A fé me dá força pra que eu suba a serra Digo se há paz, digo não há guerra Canto com as aves, solo com as crianças Brinco com as ondas quando o mar se assanha Ora ajoelhado ao pé da montanha A fera me segue, mas não me alcança A brisa me encontra, a chuva me molha A noite me acorde e um anjo me olha Assim eu acordo, muito mais feliz Me calo pro mundo e com Deus me confesso Faço uma oração e depois eu lhe peço Fé pra todo mundo, paz pro meu país Me calo pro mundo, paz pro meu país Surge um novo dia, meu caminho eu sigo Eu não tenho dúvida que Deus vem comigo Me ensinando a letra da nova canção Cada sombra que eu chegar eu me escoro Põe a melodia na letra e decoro Canto com a voz do meu coração Se é da paz que vivo, é a paz que prego Sem pensar no peso da cruz eu carrego Furado de espinho os caminhos meus Não vivo sem Deus sequer um segundo A canção que eu canto é dizendo ao mundo Que sou um poeta inspirado em Deus Não vivo sem Deus sequer um segundo A canção que eu canto é dizendo ao mundo E sou um poeta inspirado em Deus